E aí, tudo bom? Olha só, o Jus21 acabou de lançar uma série de combos sensacionais, são seis, voltados para quem está se preparando para concursos públicos e quer verticalizar em tópicos de estudo extremamente importantes para a preparação. Confiram só! Combo de Direito Penal, parte especial, atualizadíssima com a lei anticrime pelo professor Giovanni Moraes, mais o combo de Medicina Legal, fundamental para concurso da área policial com o professor Paulo Furtado, e de brinde o curso de Informática para concurso. Segundo combo, combo de Direito Constitucional com o professor Man Ribeiro e Direito Penal para Agentes de Polícia com a professora Natália Barroca, combo português para concurso. Foi lançado também o combo de Raciocínio Lógico com a professora Brenda Azevedo e o curso de Informática para concursos, um dos melhores cursos do mercado, inclusive com o professor João Carlos, tendo também como brinde o curso de Português para concurso. Também temos o combo do curso de Direito Penal, parte especial, com o professor Giovanni Moraes e o curso de Direito Penal, parte geral, com o professor Paulo Furtado, o núcleo de Direito Penal destrinchado por esses dois especialistas. Interessantíssimo para quem vai fazer o AB ou concursos públicos. E o brinde é o curso de Informática para concurso. Ainda temos também o curso de Direito Penal, parte especial, com o professor Giovanni, e de Processo Penal com os professores Luiz Carlos e Paulo Furtado. O brinde é o curso de Medicina Legal para os concursos. E por fim, o combo de Prática para Advogados, todos os segredos de Tribunal do Júri, mais Advocacia Primeiros Passos, advogando nos tribunais, mais Advocacia Primeiros Passos também, advogando nos Juizados Especiais e Criminais, com os professores Eliana Gaia, Luiz Carlos, André Luiz Canuto e Renato Fácio. E como brinde, iniciando Advocacia, Prática Trabalhista e Previdenciária. Muitos combos interessantíssimos para vocês aprofundarem de verdade na preparação. Acesse o www.jus21.com.br e bora estudar. Acesse o www.jus21.com.br e bora estudar.